Oi povo, eu nunca recebi na minha vida tanta mensagem, tanto direct, tantas menções no Instagram como eu recebi de ontem pra hoje. E se você me pergunta se eu me sinto confortável com isso, não. E quero dizer pra vocês que realmente essa ação é verdadeira. Sei que muita gente tem me julgado por isso, pelo fato de dizer que, ah, mas ela saiu porque quis. Realmente, na época, eu disse isso, que tinha saído porque quis. Em respeito à história que eu tinha vivido com a banda, eu não quis ser a vítima da situação. E não quis, de um certo modo, criar um mal-estar. Então eu aceitei tudo o que foi proposto. A minha saída do aviões estava pronta pra ser dia 1º de setembro, não a minha saída. Eu anunciei que queria sair em 2015, chamei os sócios e disse que eu não ficaria mais na banda. E que eu os daria dois anos pra isso. E aí eles me disseram, em 2016, que eles não iam continuar o aviões do forró. Que eles iam acabar o aviões do forró dia 1º de setembro de 2017. Que íamos fazer uma turnê, que a gente ia ganhar muito dinheiro. Eu disse, beleza. Então é esse o acordo. É, 1º de setembro a gente faz os 15 anos do aviões. E a gente acaba por aqui uma história bonita. Todo mundo no auge, todo mundo capitalizado. Você vai viver a sua carreira solo e o Xande vai fazer o mesmo. Até aí, beleza. Foi assim que eu fiquei. Eu disse, ok, beleza. Eu ia fazer o quê? Se os sócios, quem mandavam, que eram os administradores, chegaram pra mim. E disseram que eu só tinha dois meses pra ficar. Eu ia dizer o quê? Eu ia contestar? Eu ia brigar com isso? Não. Eu simplesmente fiquei da minha. E logo em seguida, fui convidada pelo Fantástico pra dar uma nota, pra falar. E eles simplesmente não deixaram. Me colocaram dentro do quarto, no Piauí. E pediram que eu fizesse aquele vídeo junto com o Xande. E eu fiz o vídeo. E aí, eu levei a culpa inteira. Que eu era ingrata, que eu era escrota, que eu queria mais dinheiro, porque eu queria ganhar sozinha, porque eu era gananciosa. E não foi nada disso. Em momento algum, eu quis prejudicar ninguém. Em momento algum. E aí, vamos lá. Vamos continuar. Que alguns dias depois, eu acidei a minha saída da sociedade. E eles, e eles, ficaram certos de me pagar parte a que me cabia. Eu esperei quase dois anos, e nada foi feito. E pra quem sabe, entende de lei, que existe um tempo pra que isso prescriva. E eu estava perdendo esse tempo. Ao que foi que eu fiz, eu ingressei na justiça, em fevereiro pra março desse ano, pra que eu tivesse os meus direitos reconhecidos. E eu acho que qualquer pessoa que trabalhe, ela tem que ter os seus direitos. Então, eu trabalhei, eu dediquei uma vida, eu abdiquei de muita coisa. Mas, tomei essa decisão, porque eu cansei de ser saco de pancada. Eu cansei de ser a mais prejudicada. Em pensar nos outros, esquecer de mim. Em pensar no bem-estar de A e de B. Não foi só isso que aconteceu. Tem muita coisa que aconteceu. Mas eu não quero falar disso aqui. Até porque a minha intenção não é criar mais confusão. Por mim, isso não teria vindo a público. Eu não sei quem levou isso a público. E nem me interessa quem levou isso a público. E, de verdade, eu sinto pena e eu até choro. Eu fico triste, porque eu não queria que as coisas tivessem chegado a esse ponto. Eu tinha na minha cabeça que essa história ia ser linda do começo ao fim. Eu, mais do que ninguém, quis isso. Quantas tentativas de encontros, pra sentar, pra tomar um vinho, pra dar um abraço. E todas me foram entregadas. E aí? Ah, gente, vocês não sabem de nada. Vocês não têm ideia de tudo que eu passei. Vocês não têm ideia de tudo que eu passei. Mas uma hora vocês vão saber. Porque eu, mais uma vez, pensei, sabe em quem? Nos outros. Pra não prejudicar famílias perfeitas. Né? Pessoas idôneas, sérias. Pro escândalo, não ser bem maior do que o que está sendo. Então, o que eu quero dizer pra vocês. Você que tá aí, que com certeza vai me julgar. É fácil engolizar. Mas não queira provar nunca do pão que o diabo amassou. Beijo pra vocês. Tchau, 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 tchau.